Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje eu vou testar uma tinta nova, como vocês já leram aí no título do vídeo, né? É a Beauty Color 77.44, o nome dela é Paixão em Carmin. Bom, eu fui comprar a 7644, né? O Ruivo Absoluto, que eu já usei, já tem vídeo aqui no canal, que foi quando eu fiquei assim, pá! Né? Super laranjinha, mas com base descolorida, né? Só que agora eu não vou descolorir, porque minha base já tá clara, o meu cabelo já tá bem, tipo, no tom de Ruivo mesmo, então eu não preciso mais descolorir o meu cabelo. E não recomendo ninguém a descolorir o cabelo, porque foi o ó do Vorogodó, tá? Eu tive que cortar meu cabelo direto pra poder tirar a parte descolorida, se tiver, que ainda tem uns quatro dedos. E, enfim, é tenso e eu não recomendo. Bom, a tinta é essa daqui, meu povo. E eu estou com muito medo. Sabe por que eu estou com medo? Porque ela, tipo assim, ela tá um ruivo laranjinha, mas eu tô com medo que fique, tipo assim, vermelho, sabe? Se ficar um cobre, beleza, ótimo. Mas eu tô com medo de ficar vermelho. Mas, se baseando na base do meu cabelo, eu acho que não vai ficar, porque o meu cabelo tá bem desbotado. Eu fui pra praia esses dias aí, antes do feriado e no feriado. E aí eu tomei banho de mar e tal, e sabe, né? Água de sal desbota. Não tem jeito. E aí eu não tonalizei. E sim, eu tô usando tonalizante novo. Eu não vou me gravar pra vocês, me perdoem, tá? Meus coisinhos. Mas eu vou me gravar pra vocês, ele é maravilhoso. Enfim, eu vou tonalizar com ele também, mas tarde vocês vão ver. Mas eu venho trazendo uma resenha especial só dele, tá bom? Voltando, gente. Meu cabelo tá bem desbotado e tá com a raiz bem grande. E meu cabelo deu uma crescida boa, por sinal. Pode ser que vocês não percebam, mas deu sim uma crescida legal, tá? Ele tá bem desbotado, as pontas estão bem claras. Olha, bem claras mesmo. E o único problema que eu tô é aqui na raiz. Por quê, gente? Eu pintei com a 7.4 e a 7.6 da Maxton. E eu não deixei o tempo certo, sabe? E aí ficou manchado. Esse é um óleo. Eu vou tentar consertar isso com essa tinta. Tá, gente? Se você já usou essa tinta, deixa aí nos comentários pra mim o que você achou dela. Referente à cor, né? Como que ficou. Se você gostou ou não. Se te decepcionou ou não, enfim. Seguindo aqui a base aqui de trás, olha. Se ficar assim, tipo... Aí na câmera tá passando bem vermelho, né? Mas pra mim aqui tá bem laranjinha. Não tá realçando a cor real aí, tá? Mas, enfim. Se ficar no seu tom, beleza. Eu vou gostar. No outro tom também, mas esse aqui tá muito vermelho. Esse aqui também tá bom. Esse aqui tá bem... É um cobre, sabe? Eu gosto desse tom. Bem, sendo vermelho, né? Enfim, eu gosto. Voltando aqui, olha. A raiz do meu cabelo, ela tá bem grande. E tem uns manchados. Aqui mesmo vocês conseguem ver. Olha, aqui tá mais escuro. Aí aqui tá mais claro. Enfim. Aqui também, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. A raiz tá bem grande. Ele tá bem esbotado. E enfim. Vamos pintar esse cabelo? Vamos? Quer conferir comigo como é que vai ficar? Então, bora. Bom, meninas. A caixinha é um kit, né? Completo, como vocês já conhecem. Ela vem com o passo 1, o passo 2 e o passo 3. E essa gotinha aqui que eu acho que é pra botar na tinta. Então, eu vou misturar tudo aqui e... Passa no cabelo. Bora lá. Bom, meninas. Eu misturei. E ela é bem grossinha. Diferente da Maxton, que eu já estava usando há muito tempo, né? Que é bem fluida e essa aqui não. Ó. Aí eu vou aplicar normalmente, tá? E depois eu venho com vocês aí. Bom, gente. Acabei de pintar meu cabelo. Estou com os bracinhos todos sujos. Vou até limpar agora. Pinto meu cabelo, como todo mundo pinta em casa, né? Divide em quatro partes. E vou pintando aleatoriamente da raiz pras pontas. Mas dessa vez, como as minhas pontas estavam bem claras, eu deixei pra pintar por último, sabe? Porque acontece que ela sugar muito a tinta. Então, deixei pra pintar por último, tá? E fui pintando, dando mais atenção à parte que estava manchada, que era a parte aqui da frente. E aqui também de trás, sabe? Sempre da raiz, tá? Esse início aqui assim, tá? E depois eu fui descendo com a tinta que sobrou. E enfim, vamos ver o resultado. Ela tá ficando meio cobre. Mas eu acho que não vai ficar vermelho. Mas enfim. Sobre a rentabilidade, eu gostei muito. Na hora que eu tava misturando a tinta, eu não pensei que fosse render tanto quanto rendeu. Mas eu gostei bastante da rentabilidade dela. E fazia tempo que eu não usava a Beauty Color, né? Então eu não sabia. E ela é bem mais grossa, como eu falei aí num videozinho curto, do que a Maxton, né? Fazendo essa comparação. Porque a Maxton era a que eu estava usando há um ano, mais ou menos. Então, fazendo essa comparação aí, breve, ela é bem mais grossa. E tem uma rentabilidade bem maior também do que a Maxton. Então é isso. Vou guardar o resultado. Agora já são 6 da tarde. E eu vou acabar ficando sem sol, sem luz natural. Pra mostrar a cor pra vocês. Vou mostrar na luz artificial. E é isso, né? Então, é isso. Vou guardar aqui os 40 minutos. Bom, meninas. Eu tirei a tinta agora. E olha aqui na raiz, gente. Ficou bem laranjinha mesmo. Ficou tipo um cobre, né? Meio avermelhado. Mas aqui, pra mim, tá bem aqui, ó. Tá bem laranjinha aí. Tá fazendo meio vermelho, né? Mas aqui tá saindo bem laranjinha. Eu quero dar molhado, né? Eu quero ver se... A minha maior curiosidade é se ficou manchado ou não. Né? Olha aqui que tá molhado, então não dá pra saber. Olha as pontas. Qual o que ficou. E aí eu já preparei o meu tonalizante. Tá? É o Flamingo. Eu não tenho proporção com vocês, porque eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ele. Tá? Então é isso. Eu vou tonalizar, vou esperar 15 minutos e vou esperar secar. Vai demorar um pouco, né? Porque eu vou secar naturalmente. Mas é isso. Bom, meus amores. Esse é o resultado da cor do cabelo. Eu estou amando. Eu pensei que ia ficar muito vermelho, mas não ficou. Então o cobre bem assim, aceso, indo pro vermelhado. E tá lindo, gente. Lindo. Tô apaixonada por essa cor. Acendeu a cor como eu queria. Olha. Ele tá natural, meu cabelo, tá? Ontem tava mais definidinho, mas como eu dormi e acabei passando os dedos hoje, a decisão vai assim, ó. Pro ralo abaixo. Eu vou mostrar pra vocês no sol como ficou. E é isso, gente. Lembrando que é a 77.44. E eu tô assim, ó. Apaixonada. Eu fico com muito medo de ficar vermelho, mas ficou maravilhoso, tá? Eu estranhei um pouco ontem, mas hoje eu já estou me amando no sol. Vou lá mostrar pra vocês. E até a próxima.